Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu tô com esse procedimento aqui. A nossa paciente, ela está com a lateral, olha, pra vocês verem, bastante encravadinha. O granuloma, olha, tá vendo? Já está, já, bem sequinha esse granuloma, ó, pelo tempo que faz que ela está com essa unha encravada. Ela ganhou esse pé, na verdade, né, ganhou esse pé, não. Ela ganhou de presente no dia das mães, na semana do dia das mães, ela ganhou da filha dela um presente, né, que era fazer as unhas. Mas, infelizmente, não deu certo, olha, pra vocês verem. E desde então, ela está sofrendo com essa unha aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. E agora a gente vai dar um alívio pra ela. Ela já foi, já tomou injeção, já tomou antibiótico. E agora ela procurou uma podóloga, né, pra poder fazer o procedimento aqui nessa unha, olha aí. Olha, a gente já vê aqui, ó, pedacinho, ó, bem ali no fundo, ó. Bem, olha pra vocês verem. Ela vai dar uma respirada. E agora a gente vai mais um pouquinho. Se doer, você fala, tá bom? Só falar que a gente para, depois a gente vai de novo. Olha, tá bem no fundo. Uma segurada aqui. Pegar a pinça pra gente tirar aqui. Essa aí vai ser grande, gente. Segurar aqui. Uma casquinha do esmalte. Olha ali. Ainda tá um pouquinho presa. E a gente vai mais um pouquinho. Pra ela ficar bem soltinha. Olha lá. E aí, olha, gente. Olha como que tá. É bem por baixo. Aí. Olha, pessoal. Como que tava grande ali dentro, né? Você fez na sexta-feira? Ela fez, pessoal, na sexta-feira da semana do Dia das Mães. E aí, já começou a inflamar. Já começou, né? A apresentar ali. Tô esperando ela dar uma respirada. Pediu pra esperar um pouquinho. A gente tá esperando. Pra gente fazer a retirada dessa espícula. Olha aí pra vocês verem. E aí, ela disse que tá tomando antibiótico até hoje, gente. Acredita? Até hoje, tomando antibiótico. Posso ir agora? Respira. Que agora já foi, ó. Já tá soltinha aqui. Agora é só a gente fazer a retirada dela. Olha. Olha, gente. Bem devagar. E olha ali. Ainda tá um pouquinho ainda grudadinha. Vou dar uma soltada aqui. Eu não quero que fica nada lá dentro, ó. Pronto. Só pra ela descolar certinho. Senão, a licofose acaba ficando lá dentro. Olha aí. Agora ela vai sair inteirinho, ó. Olha lá. Pronto. Olha aí. Agora vai sarar. Agora tirou. Agora vai cicatrizar. Olha aí. Tava grande. Olha aí, gente. Esse granuloma, pessoal, ele tá bem sequinho já. Olha aí pra vocês verem. Já estava querendo virar uma queloide. A gente vai dar uma cauterizada aqui nesse granuloma. Né? Pra ele já baixar rápido. Porque se ele continuar um pouquinho mais, ele vai virar uma queloide, ó. Tem uma pelinha aqui. Vou retirar tudo. Deixar tudo limpinho. Olha aí. Pessoal, vocês aí que estão assistindo o meu vídeo. O que vocês estão achando dos meus vídeos aqui no YouTube? Eu vou fazer uns vídeos mais compridos. Vou começar a mostrar os corativos pra vocês, tá bom? Vai me falando que eu vou ajustando, tá? O que precisa mudar. Tá bom? Olha aí, gente. O que vocês vêm aqui ainda falta, o que precisa mudar. Eu quero ajustar pra vocês ficarem contentes de ver o procedimento, tá bom? Eu sei que muitos de vocês pedem pra ver o retorno. E eu vou começar a mostrar os retornos pra vocês, tá bom? O antes, o depois, tá? Então, ó. Que tiver aí que precisa ser ajustado. Eu quero que vocês aí que estão assistindo o meu vídeo me falem, tá bom? Pra que eu possa corrigir e cada dia melhorar mais. Olha lá. Agora sim. Agora a gente vai dar uma cauterizada, vai fazer um curativo. E acabou, né? Olha ali, gente, como que tava profundo, olha. Agora ela falou que agora ela vai dormir tranquila. Que desde então, ela não conseguia. Olha isso, gente. E aí E aí E aí